O quadro Sabores do Oeste de hoje está um pouquinho diferente. A nossa equipe foi até a cidade de Itaipulândia para aprender uma receita pra lá de recheada. Se chama Mandiocada. Além disso tudo, fomos recebidos com muita música. Veja só. Bom dia, Lalinha. Bom dia pra vocês de casa. O Caminhos do Oeste veio para Itaipulândia ensinar uma receita que é de dar água na boca. Então se você aí já está se preparando para o almoço, fique ligadinho nessa receita que o Ricardo vai ensinar. Qual é, Ricardo? Hoje a gente vai ensinar para o pessoal uma mandiocada caseira. E fazer essa mandiocada é simples. Então vamos ao passo a passo para não ter erro. Primeiro de tudo, vamos colocar o óleo para aquecer. E logo após, fritar um quilo de carne de porco. Deixe dourar e tire o excesso de óleo. Agora vamos colocar o restante das carnes. A costelinha defumada, uma calabresa e um bacon. Depois que estiver tudo frito, a costelinha, a calabresa, o bacon, a gente coloca uma colher de alho amassado, duas cebolas, e dois tomates picados. Misture tudo até ficar nesta consistência. Depois que a carne estiver no ponto, já estiver com todos os ingredientes fritos, e a cebola e o tomate também, a gente acrescenta a mandioca, que já está cozida, sem sal, junto com a carne. E depois de colocar a mandioca, a gente dá uma misturada na carne e na mandioca, para acrescentar água. E depois de mexer a nossa mandioca e a nossa carne, a gente completa com água, até cobrir a mandioca. E deixa cozinhar. A nossa mandiocada vai cozinhar por aproximadamente uma hora. Enquanto isso, nós aproveitamos a nossa visita à Itaipulândia da melhor forma, com direito até a música ao vivo da dupla Mário Juvino, que interpreta o milionário José Rico. Com essa cantoria toda, a hora passou voando. Mas nós ficamos atentos ao que interessa, até porque depois de um tempo, o aroma toma conta do lugar. A nossa mandiocada está pronta. Caldo consistente, cremoso. E o cheiro, olha, só fazendo em casa para saber. Está incrível. Nós vamos provar agora. A nossa receita levou, em média, uma hora no fogo. E olha só, ela já está pronta. Ela pode ser acompanhada com um pão e também uma saladinha. Depende aí do que você gosta em casa. Ricardo, como você aprendeu a fazer essa receita? Jéssica, eu sempre tive curiosidade em aprender receitas novas e eu vou buscando. Vou buscando ideias na internet, vou buscando ideias com pessoas que já fazem a receita. e vou adaptando da maneira que eu posso, da maneira como eu consigo. E está aí o resultado, né? E olha só, nesse domingo aí, o pessoal aproveitou até, teve uma cantoria ali fora, bem cara, de domingo mesmo, né? E vocês costumam fazer isso com frequência. A gente faz isso com frequência. A gente reúne a família, reúne os amigos. Sempre tem cervejinha gelada, música boa e muita comida, né? E se você aí de casa sentiu vontade de preparar essa delícia para o almoço, anote os ingredientes. 1 kg de carne de porco, costelinha defumada, 600 gramas, 1 calabresa picada, 1 bacon, 2 tomates, 2 cebolas, óleo, 3 dentes de alho e 1,5 kg de mandioca cozida. Anotado? Boa receita! E o resultado da nossa mandiocada? Será que ficou bom? Ah, isso é claro! A nossa mandiocada está aprovada e você aí de casa está convidado também a fazer essa receita e provar dessa delícia. Obrigada, Ricardo, por nos convidar e preparar isso aí e ensinar para o público como é que faz essa mandiocada. Ela está deliciosa! Obrigado você, Jéssica, e obrigado a Alinha pela oportunidade de estar aqui no programa. Um abraço pessoal de casa! Ó, então até a próxima! Nós vamos ficar aqui almoçando. Falta você aí também, ó! Um beijo e até mais! Tchau! Tchau! Obrigado.